O selo ouro foi entregue à equipe da Sala do Empreendedor nesta cerimônia realizada no gabinete do prefeito Robson Cantu. O prêmio do SEBRAE valoriza o atendimento no apoio aos negócios locais e atenção especial aos MEIs, microempreendedores individuais. Os dados avaliados são de 2023. Segundo César Coline, gerente regional do SEBRAE, foram avaliados nove critérios e diversos requisitos. Nós temos uma sala do empreendedor que vem trabalhando seriamente, atendendo um volume significativo de empreendedor, em torno de 100, acima de 100 empresários diariamente. Isso demonstra uma qualidade e um profissionalismo das pessoas que estão trabalhando na sala. Foi o segundo ano que a Sala do Empreendedor da Prefeitura de Pato Branco conquista o selo. Em 2022 recebeu o selo prata. Agora a conquista vai para a disputa nacional. Estamos torcendo que agora a gente possa levar o selo diamante, que é a premiação do SEBRAE nacional. Quem atinge o nível ouro concorre ao selo diamante do SEBRAE nacional. E é isso que nós estamos buscando, aprimorar ainda mais, atender os critérios do SEBRAE nacional e poder trazer também esse selo diamante para a Prefeitura via Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor fica na Prefeitura Municipal e presta diversos serviços aos empreendedores. Nós fizemos desde a abertura da empresa, a alteração e a baixa e também fizemos declarações, parcelamentos e impressão de boletos bancários. E também damos um apoio para a emissão das notas fiscais na Receita Federal e na Receita Estadual. Então é essa parte operacional que a gente dispõe na sala. Muitas mulheres buscam apoio na sala do empreendedor. Uma grande demanda, principalmente a parte de estética, que é o que mais elas nos procuram para formalizar a abertura. E assim, a cada dia a gente percebe que está tendo uma demanda muito grande na parte da abertura, principalmente da mulher. A regulamentação das atividades profissionais através dos MEIs traz muitos benefícios para os trabalhadores. Muitas pessoas, quando chegam nos 60 anos, que estão próximos à aposentadoria, não têm o benefício da Previdência. Aí não conseguem usufruir das aposentadorias ou dos auxílios. Então, para o MEI é importante, além da aposentadoria, se caso houver algum sinistro, se machuquem, tem direito ao auxílio incapacidade. E também a mulher que fica gestante, ela tem direito ao auxílio maternidade. Que se ela não tivesse contribuído para a Previdência, ela não teria esse benefício.